Vamos ver isso aí, rapaziada Vamos ver Vamos ver É muito bom esse juiz, eu gosto dele, viado Não tem como, ele é muito ruim Não tem como, ele é muito ruim É os dois, é os dois Se você não quer jogar, eu voto como se você não jogou a bola. Gol rapaziada, 1 a 0, estamos no gol do Cunho. Gol rapaziada, 1 a 0, estamos no gol do Cunho. Gol rapaziada, 1 a 0, estamos no gol do Cunho. Gol rapaziada, 1 a 0, estamos no gol do Cunho. Gol rapaziada, 1 a 0, estamos no gol do Cunho. Gol rapaziada, 1 a 0, estamos no gol do Cunho. A CIDADE NO BRASIL 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 É uma defesa do técnico. 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 É um... Tchau, tchau. 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 Tchau.